O homem que caminha não corre, não mente Segue levanto rumos em braços Só ele sabe, só ele cala No colo que remala Portugal está hoje em crise Mas os portugueses têm de acreditar Como eu acreditei em 1984 Ao lançar essa aventura maravilhosa Que é a AMI Uma aventura que me levou Com milhares de voluntários portugueses A conhecer a miséria de perto Mas também a ver a força De que são capazes as pessoas Quando acreditam em construir um futuro melhor Com a minha candidatura à presidência da República Vamos conseguir Vamos mobilizar Vamos acreditar Vamos mudar Portugal Eu voto em Fernando Nobre porque Se o país está doente, nada melhor que um médico Eu voto em Fernando Nobre porque acredito profundamente em Portugal E é ele que eu vejo aos comandos da nação A transparência da vida política é uma ideia para Portugal defendida por Fernando Nobre É fundamental ter em conta que o dinheiro do Estado não é do Estado É dos portugueses São eles que contribuem com os seus impostos para o bolo do orçamento E é por isso que os portugueses têm de saber como se gasta e distribui esse bolo Fernando Nobre propõe um portal do orçamento Onde cada despesa do Estado esteja disponível em tempo real Para todos os cidadãos poderem consultar como o nosso dinheiro está a ser gasto E a credibilização dos políticos é outro requisito fundamental para a transparência da vida cívica Fernando Nobre propõe que cada titular de um cargo público seja obrigado a tornar públicas As informações relativas ao seu património, aos seus interesses, à sua vida profissional e aos seus rendimentos Só assim se podem afastar as suspeitas que mancham as carreiras de alguns e a credibilidade da democracia Só assim se pode voltar a fazer da política uma atividade credível Para isso é que se propõe o portal da transparência Onde só passarão a caber os políticos que nada tenham a esconder Esta é uma ideia para recomeçar Portugal Dia 23 de janeiro temos a opção Eu acredito que podemos mudar Eu acredito convictamente que com todos vós vamos recomeçar Portugal Fernando Nobre está a dar a volta a Portugal Siga-nos no Facebook para saber o percurso de amanhã Siga-nos no Facebook para saber o percurso de amanhã Siga-nos no Facebook para saber o percurso de amanhã